A nona planta é o poejo. Eu amo chazinho de poejo. Ele é uma planta medicinal com propriedades digestivas, anti-inflamatória e antiespasmódica. É comumente utilizado para aliviar a tosse, principalmente em crianças. As crianças costumam gostar do chá, pois ele é bem saboroso e aromático. Ele pode ajudar a soltar o muco e acalmar a irritação na garganta.